Planeta Campo, patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. O PL, The Gigaton Challenge. Apoio, SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Olá, seja muito bem-vindo ao Planeta Campo. No programa de hoje você vai ver. O nano-satélite será colocado em órbita em 2023 para monitorar lavouras de milho e soja no Brasil. As técnicas de produção da primeira fazenda do país a conseguir a certificação Carne Carbono Neutro. E vamos falar ao vivo com a maior fazenda de angus da América Latina, que recebeu certificação internacional em bem-estar animal e foi destaque de sustentabilidade durante a última COP. Começa agora o Planeta Campo. Começamos o Planeta Campo desta segunda-feira com a história da Agropastoril Santa Virgínia, a primeira fazenda do país a conquistar a certificação Carne Carbono Neutro. Por lá, eles conseguiram neutralizar as emissões da pecuária de corte com a inclusão das árvores no processo produtivo. A famosa integração lavoura-pecuária-floresta, ou pecuária-floresta nesse caso. Assim, além de beneficiar o meio ambiente, houve ganho também na rentabilidade. Há 30 anos, a fazenda começou a investir na integração para baratear a reforma do pasto e também agregar valor à produção. Mas hoje os resultados vão muito além disso. Vamos conferir a reportagem realizada pela equipe do Giro do Boi. Então, o projeto inicial tinha essa visão. A questão do bem-estar animal e a questão de qual atividade ajudaria na conta de pagamento da reforma. Com certeza, hoje a conta está equacionada. O projeto, sempre nós buscamos nunca colocar os ovos numa cesta só. Sempre buscou-se uma integração. Aqui se tentou com cana-de-açúcar, depois tentamos com soja. Mas devido ao polo madeireiro que se instalou na região com as empresas de celulose, então abriu a expectativa para a área florestal. Daí, então, que nós miramos isso por causa do polo madeireiro do Mato Grosso do Sul. Muitos pecuaristas entrou fazendo o sistema de silvopastorio, essa integração, sem medir a carga animal no sistema. E muitos ficaram frustrados. A Santa Virgínia pegou uma área de 400 hectares, desenvolveu o projeto com oito arranjos e mediu, durante sete anos, a unidade animal no sistema. Depois de sete anos de um trabalho de experimento, acompanhando também os trabalhos da Embrapa, não podemos deixar de citar isso, mais o nosso trabalho, então nós chegamos a este arranjo que hoje nós falamos que 30% é área florestal, 70% é área de pastagem, como esse que nós estamos vendo. São quatro linhas, 3 por 1,80, que compõem 619 árvores por hectare e utiliza 30% da área e 27 metros de pastagem, que compõem 70% da área. É um projeto que nós chamamos 70-30, porém, tem um detalhe. O fato de ter muita área de bordadura, os 30% de árvore produz o equivalente a 50% de uma floresta num sistema adensado. E os 70% de pasto, nós conseguimos corrigir a Dubá, que produz 100%. Então, é como se não tivéssemos a árvore, e é um projeto de 70-30 que vira 150. Verdade. Por causa da maior produtividade da árvore, por causa da maior produtividade do pasto. Exatamente. Inclusive, a sinergia do sistema é algo incrível. Nós temos uma pecuária altamente tecnificada, com produtividade de gramínea de valor bem alto de proteína. E, com isso tudo, nós ganhamos, na somatória, as árvores no final do sistema. Hoje, nós temos 13 mil hectares integrados. Só vou mencionar que, até 2026, nós teremos 21 mil hectares integrados. 100% da nossa pecuária será integrada. E, este projeto, hoje, o CCN atual, nós só temos 1.200 hectares dentro do carne carbono neutro. Porque o projeto atual preconiza que a madeira tem que ser destinada à indústria moveleira. Porém, já existem trabalhos da Embrapa, que estão fazendo mensurações para árvores que vão para a celulose, e também, em bezerro, carne carbono neutro. Nós estamos trabalhando no sentido de parceria com a Embrapa, para que, até 2026, a gente tenha todo o sistema produtivo dentro do carne carbono neutro. Mas, eu diria, sim, que no rebanho da Santa Virgínia, com 200 árvores por hectare, seria o suficiente para neutralizar toda a emissão de gás do nosso rebanho. Só que nós temos 619 árvores por hectare. Ou seja, um terço, nós equacionamos o nosso problema, neutralizamos 100%, tira tudo, né? E nós temos outros dois terços disponíveis para venda no futuro para crédito de carbono. Ou seja, no mercado que ainda está se alinhando para isso, mas vocês estão gerando crédito, isso é fato. É, nós, inclusive, eu vou relembrar isso, a nossa preocupação inicial era fazer um programa de manejo sustentável que nós não emitíssemos nada de gás tóxico no meio ambiente. A empresa sempre teve esse cuidado, ser socioambiental correta, sempre teve essa preocupação, não só com o rebanho, mas com o ser humano, com tudo que envolve a cadeia produtiva. E acabou hoje, nós temos uma oportunidade de um crédito e que talvez no futuro pode gerar uma terceira receita. Nós temos a receita florestal, a receita com pecuária e ainda a probabilidade do futuro gerar receita com crédito de carbono. Quanto resultado, né, gente? E outra coisa interessante aí sobre as árvores da Fazenda Santa Virgínia, no sistema aí de integração, é que as mudas, elas também são produzidas na própria fazenda. Por lá, eles têm um viveiro, onde eles fazem o melhoramento genético das plantas e produzem mudas de alto padrão de qualidade. Amanhã nós vamos seguir conhecendo mais detalhes do trabalho de excelência realizado por lá. E a gente segue falando de pecuária, sobre produzir mais em menos área, mitigando a geração de CO2, com aumento na geração de créditos positivos de carbono. Com um plano ousado de investimento de mais de R$ 1 bilhão no norte de Minas Gerais, a Acara Preta, empresa de carnes nobres, virou uma referência em sustentabilidade no campo, tanto que foi reconhecida na COP26 no ano passado em Glasgow como um case de sucesso na pecuária por meio de um modelo de negócio verticalizado de produção de proteínas, desde bovina, de ovinos e também pescado. E é com eles que eu falo agora ao vivo pela internet com o CEO da Acara Preta, Vitoriano Dornas. Boa tarde, Vitoriano. Seja muito bem-vindo ao Planeta Campo. Boa tarde, Sara. É um prazer enorme poder falar um pouquinho com vocês aí e contar um pouquinho da nossa história aqui da produção da Acara Preta. Prazer é nosso. Vitoriano que fala com a gente direto de Belo Horizonte. Aí eu te pergunto, né, no ano passado, ao mesmo tempo em que o mundo todo discutia a questão da mitigação, dos efeitos de gases de efeito estufa lá durante a COP, incluindo o metano proveniente da pecuária, vocês recebiam esse destaque lá nesse grande evento. Qual ou quais que foram os principais pontos para se chegar até esse reconhecimento internacional? Legal. A Acara Preta, ela tem como missão, primeiro, produzir as melhores proteínas de origem animal do mercado mundial aí com sustentabilidade. E através de um ecossistema de produção, onde aqui nós temos uma cadeia verticalizada, onde nós temos aproximadamente três fazendas produtoras, três indústrias, e chegamos até a ponta aí vendendo para as redes de varejo, para as redes de restaurantes e também hoje já em 13 países na exportação, com um modelo de economia circular. O que que é essa economia circular? A gente está no norte de Minas, uma região que chove muito pouco, então a gente tem lá um aquífero, onde a gente retira a água desse aquífero para poder utilizar na irrigação das nossas lavouras, né? E antes de retirar essa água para irrigação das lavouras, a gente produz o peixe, a tilápia. Essa água é rica em nitrogênio, fósforo e potássio. A gente utiliza essa água na irrigação do milho e da soja. O milho a gente utiliza como alimento dos nossos bovinos e ovinos em confinamento, que gera um esterco no confinamento, retiramos esse esterco, colocamos nos dois biodigestores que nós temos hoje, que geram aproximadamente 2 megas de energia, né? E associado também a uma geração de energia solar, para a gente estar aí no norte do estado de Minas, que tem uma incidência solar muito forte. Com mais 4 megas, nós somos hoje alto o suficiente na produção de energia para poder rodar todas as fazendas e também as indústrias. Além disso, o CH4, que é o gás metano, que é um dos principais gás aí discutidos no efeito estufa, ele é o gás que gera a energia nos biodigestores. Além disso, os ovinos e peixes que são processados nas nossas indústrias, todo o dejeto que sobra dele ali vira ração de peixe, ração de sangue e de ossos aí para poder voltar para o sistema. Então, a gente tem toda a economia circular. E pensando ainda, como você falou, começou a abrir o programa, produzir mais e menor área é extremamente importante. Então, a cara preta hoje, ela produz em torno aí de 120 arrobas por hectare ano. Então, trazendo um pouco aí para uma linguagem mais simples, a média brasileira são 5 arrobas por hectare ano, é falar que você produz 75 quilos de carne aí em 10 mil metros quadrados. A cara preta, ela produz 24 vezes a mais do que esses 75 quilos aí, chegando aí até 1.800 quilos de carne por cada 10 mil metros quadrados, aumentando assim enormemente a produtividade e tendo menor necessidade de áreas de floresta para produzir carne. Números realmente bem expressivos, né, Vitoriano? Agora, no ano passado, a empresa recebeu uma certificação internacional de bem-estar animal de bovinos e ovinos. Quais que foram os critérios avaliados nesse reconhecimento em específico? Perfeito, Sara. A Certified Women é um selo internacional que já está em mais de 40 países aí, e tivemos o orgulho de ser a primeira empresa brasileira a conseguir, de fato, colocar essa certificação aí. Os principais pontos, eles olham realmente do ponto de vista de qualidade de vida do animal em todos os aspectos do ambiente, seja sombreamento, seja o manejo dos funcionários, as instalações que esses animais vivem, as condições que eles estão e o próprio comportamento do animal na auditoria, se o animal está em confinamento, mas se ele apresenta algum sinal de estresse, acompanha isso até a indústria, avalia na indústria se aquele animal, ele de fato passa por um procedimento de abate humanitário, se não existe nenhum problema do transporte até o abate, e se no abate também não vão ter algum problema que vai gerar a própria vocalização do animal por algum erro de algum funcionário. Então, é um certificado que pega todas as etapas, cuidando realmente para que o animal, de fato, tenha bem-estar animal e com muito conhecimento científico embarcado. Então, são diversos quesitos que eles têm, são mais de 400 páginas, de quesitos que eles trabalham aí para poder buscar bem-estar animal. Desde até do bebedouro lá das fazendas, a gente tem que ter uma garantia de controle de água e qualidade de água desses animais que vão beber essa água. Vitoriano, o que é que representa tudo isso em termos de agregação de valor? Eu vejo hoje, Sarah, eu tenho uma opinião que a gente vive aí no mercado bem particular sobre isso. Eu não vejo hoje como uma agregação de valor direta. Falar assim, você tem um produto que você vende X% mais caro. Mas conversando com alguns players de mercado, eu tive uma conversa com o Cadu, que é diretor do setor de perecíveis aí do Carrefour, e as metas estratégicas do Carrefour, todas elas estão ligadas à sustentabilidade e bem-estar animal e rastreadibilidade da cadeia. Então, eu vejo uma movimentação muito forte do mercado de proteínas com uma maneira onde vai ser binário. Ou você tem e participa de certos mercados, ou você não tem e vai ter que buscar mercados mais marginais para trabalhar. Então, eu tenho uma visão que isso no futuro próximo, grandes players aí, como o Carrefour vem movimentando, o próprio grupo Pão de Açúcar aí também, a gente já vê iniciativas, a gente está em muito contato com o time de sustentabilidade deles, já tem uma preocupação muito forte em relação a todos esses quesitos. Vitoriano, o CEO da Cara Preta, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Até mais. Até mais. Obrigado e bom dia a todos. Para você também. Agora a gente faz um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver nano-satélite será colocado em órbita em 2023 para monitorar lavouras de milho e soja no Brasil. Nós já voltamos. A história do nosso planeta está sendo escrita todos os dias. Só que ela está ficando quente demais. O aquecimento global é um fato. Mas também é um fato que estamos escrevendo essa história. E ela pode ser diferente. A JBS, uma das maiores produtoras de alimentos do mundo, apresentou um compromisso global. JBS Net Zero. Até 2040, ano após ano, ela vai melhorar ainda mais o jeito que produz, com 100% de energia limpa e mais eficiência. Hoje, a JBS já exige desmatamento ilegal zero e monitora todos os seus fornecedores. Até quem vende para eles começou a ser monitorado também. E vai ter muito investimento em ciência para criar novas tecnologias. Não vai ser fácil, mas será feito. Para tudo isso sair do papel. A quarta temporada do projeto Agronomia Sustentável une a agronomia e as engenharias para desenvolver a cidadania. A cada novo episódio, ressaltamos a relevância dos profissionais em diferentes temas, como sustentabilidade, cidadania, solidariedade, liderança feminina, força jovem e mobilidade. Realização, canal rural. Sistema com fé, creia e mútua. O projeto Soja Brasil completa há 11 anos e o site tem cada vez mais informações. Além das notícias e reportagens sobre a cultura da oleaginosa, você encontra boletins especiais de clima para todas as regiões produtoras. Vídeos, cotações, lives e dicas técnicas. Tem também a agenda de eventos do projeto. Quer ficar bem informado todos os dias? Então acesse projetossojabrasil.com.br. O projeto Soja Brasil é uma realização do Canal Rural e da Apro Soja Brasil. O patrocínio é da IHARA e da Monsói. Apoio Jacto. A coordenação técnica é da Embrapa. E a consultoria é da Safras e Mercado e Climatempo. A história do nosso planeta está sendo escrita todos os dias. Só que ela está ficando quente demais. O aquecimento global é um fato. Mas também é um fato que estamos escrevendo essa história. E ela pode ser diferente. A JBS, uma das maiores produtoras de alimentos do mundo, apresentou um compromisso global. JBS Net Zero. Até 2040, ano após ano, ela vai melhorar ainda mais o jeito que produz, com 100% de energia limpa e mais eficiência. Hoje, a JBS já exige desmatamento ilegal zero e monitora todos os seus fornecedores. Até quem vende para eles começou a ser monitorado também. E vai ter muito investimento em ciência para criar novas tecnologias. Não vai ser fácil, mas será feito. Para tudo isso sair do papel. JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. O Planeta Campo está de volta e traz agora uma novidade. O monitoramento agrícola e a estimativa de produção de soja e milho no Maranhão vão contar em breve com o primeiro nano-satélite totalmente desenvolvido pela indústria brasileira para validar tecnologias de aplicação agrícola. Com apenas 12 quilos e do tamanho aproximado de uma caixa de sapato, aquele está grandão, mas o tamanho dele é de uma caixa de sapato. O satélite deverá ser colocado em órbita no início do próximo ano, ou seja, dentro de poucos meses. E quem fala ao vivo com a gente sobre esse assunto é o João Antunes, que é pesquisador da Embrapa Agricultura Digital. João, boa tarde. Seja bem-vindo ao Planeta Campo. Boa tarde, Sara. Prazer em falar com vocês. Prazer é nosso. Fala um pouquinho então sobre essa novidade aí. Por quanto tempo que esse nano-satélite deve ficar aí percorrendo, porque a gente fala a partir do início do ano que vem ele vai estar em órbita. Qual que é a expectativa aí do uso dele? Deixa eu explicar um pouquinho para você. O nano-satélite é projetado e construído pela Visiona, uma empresa brasileira de tecnologia espacial. E será lançada a previsão de lançamento no primeiro trimestre de 2023, para começar a gerar as imagens em partes aí do Brasil. A vida útil de um nano-satélite desse porte costuma ser em torno de três anos. Essa parceria que a Visiona tem com a Embrapa é para utilizar a tecnologia API Agritec, que faz a estimativa de produtividade em nível mais municipal. Então a ideia de utilizar dados e informações obtidas a partir de imagens satélites é para tentar aumentar a precisão dessas estimativas. Legal, João. E o que a gente tem hoje em termos de satélite que contribuem já para a produção de alimentos? E qual que é a diferença desse nano-satélite? O quanto que a gente vai ter de ganho? E depois também eu queria que você falasse pela escolha do estado do Maranhão. Então, a que se deve essa escolha específica? Boa pergunta. Então, hoje a API Agritec trabalha basicamente com dados agrometeorológicos. Então, é feita uma estimativa potencial de produtividade de milho e de soja, milho mais segunda safra, em nível municipal. E ela é penalizada de acordo com o decorrer da cultura agrícola. Normalmente, a partir de adversidades climatológicas, a partir de uma seca, um veranico, algo que pode acontecer no decorrer do desenvolvimento da cultura. Hoje, a gente já está trabalhando junto com o pessoal da Visiona para embutir dados de imagens satélites que são públicas, tá? Oriundas de satélites americanos e europeus, que é o forte da pesquisa do nosso grupo aqui de geotecnologias da Embrapa Agricultura Digital. Essas imagens, elas trabalham numa resolução que vão de uma resolução mais moderada, de 250 metros, passando por 30 metros e até 30 metros, que são imagens públicas que a gente trabalha atualmente. O nanossatélite da Visiona vai nos oferecer imagens de 3 metros e meio de resolução. Ou seja, Sara, a gente vai sair de um monitoramento em nível municipal para chegar em nível de propriedade rural e, principalmente, em nível de talhão. Certo. E como que foi essa escolha aí pelo estado do Maranhão? Como que ocorreu isso? A escolha foi a partir da Visiona, tá? Ela está desenvolvendo um sistema para o estado do Maranhão. E a parceria com a gente é em termos, digamos assim, científicos e tecnológicos para utilizar a API Agritec, que é uma tecnologia desenvolvida há muito tempo aqui pelo nosso centro de pesquisa da Embrapa, que tem um conhecimento acumulado aí de mais de 10 anos. E a gente tende a evoluir agora também com essa parceria. Eu ia perguntar o que é que se espera a partir dessa parceria, do uso dessa tecnologia. E se existe também uma ideia, claro que por parte da empresa, mas com essa parceria da Embrapa, de que isso seja expandido depois para outros locais, outras regiões do país? É, essa o Maranhão é uma região de fronteira agrícola, né? Ela está localizada no Mato Piba hoje, né? Então, realmente, a expansão de soja e principalmente agora de milho, até o milho e o segundo a safra, é bastante grande por lá. É o que a gente costuma falar com o Mato Piba como um todo. Então, certamente, o ajuste e a evolução da API Agritec com a incorporação de dados de imagens satélites, primeiros satélites públicos, americanos e europeus, e num segundo momento, os dados do nanossatélite da Visiona, tendem a aumentar essa precisão que a gente fala em nível de estimativa de produtividade para chegar até no talhão. E isso pode ser replicado, digamos assim, para os estados que têm uma característica semelhante ao Maranhão, num primeiro momento, da região do Mato Piba, e num segundo momento, a gente que acredita também ao centro-oeste. Tem, digamos, condições climáticas mais semelhantes. Legal. E tudo isso, claro, que contribui aí para o produtor na tomada de decisão, né, João? Essa é a ideia principal. A tomada de decisão em nível, digamos assim, de gestão, tá, das secretarias agrícola e da fazenda do Maranhão e do produtor também, para ele ver o que o produtor mais deseja é saber quanto calavoura dele vai produzir, né? Ainda mais atualmente que a soja e o milho são commodities aí negociadas em bolsa de valores e valorizaram muito nos últimos anos, porque são exportadas para vários países do mundo. Então, ele quer acompanhar a lavoura dele, estimar a produtividade ao longo do tempo e efetivamente saber quanto que foi a produtividade final da lavoura dele. Maravilha. João Antunes, falando em nome aí da Embrapa, obrigada pela sua participação com a gente e sucesso aí. Obrigado, Sarah. Estamos à disposição aqui. Boa tarde para vocês. Para você também. E em meio à necessidade de uma transição energética global, o potencial do Brasil para a geração de energia eólica no mar, chamado de offshore, está despertando o interesse de petroleiras, como a Petrobras. A atividade pode ser uma alternativa de descarbonização para essas empresas, além de ter um alto potencial econômico. Fora isso, elas poderiam aproveitar suas experiências com operações em alto mar para produzir esse tipo de energia limpa. E esses interesses podem ser importantes para o Brasil conseguir conhecer e explorar melhor os seus recursos de geração de energia eólica offshore. Bacana, né? E para finalizar o programa, olha que bacana também o que a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, fez. Ela colocou no ar um novo site do projeto Brazilian Farmers, que é voltado para compradores internacionais interessados nos produtos do agro brasileiro. O site BrazilianFarmers.com reúne conteúdos em inglês com notícias, dados atualizados sobre exportações, balança comercial e cases de sucesso de alguns agricultores aqui do nosso país. Estados Unidos, Índia, Austrália, Reino Unido, Canadá, China e Alemanha estão entre os países que já acessam sites brasileiros em busca de informações confiáveis e relevantes desse tipo. A intenção agora é mostrar ao mundo o que é que o Brasil é capaz de fazer com as suas práticas de produção sustentável de alimentos, que é muito interessante e que a gente aqui no Planeta Campo faz todos os dias a nossa missão. E com isso a gente encerra o programa de hoje desejando para você uma excelente semana. Te espero aqui amanhã, ao meio de ao vivo. Até lá! Planeta Campo Patrocínio JBS Alimentar a mudança é o nosso compromisso O PL, The Digaton Challenge Apoio, SLC Agrícola Apoio, SLC Agrícola Apoio Apoio